Cada dia que se passa, a nossa cidade vai crescendo e com tudo isso vem também a tecnologia. Por isso, muitas pessoas procuram qualificação. Isso aí, a equipe do Senar vem sempre trazendo para o município de Sapezal uma estrutura grande de fazer com que a qualificação possa estar presente no nosso município. Isso mesmo, nós estamos com um processo de inscrição para o processo seletivo da terceira turma de aprendizagem de nível técnico no município de Sapezal, curso esse de manutenção de máquinas pesadas com ênfase em máquinas agrícolas. Eu falo da terceira turma porque foram fechadas duas turmas anteriormente e agora nós estamos com a possibilidade de fechamento dessa terceira turma, que é uma turma que vai ser através da parceria Senar, Senai e com as empresas contratantes, que é, no caso, a SLC, o Grupo Lox e o Grupo Vebler. Então, essas três empresas, junto com o Senar e junto com o Senai, ele vai promover a contratação de mais 25 aprendizes no município de Sapezal. As inscrições vão até dia 12 de novembro e os pré-requisitos para quem quiser se inscrever é o candidato, ele tem que ter ou 18 anos completos ou completar 18 anos dentro do ano de 2022 com limite de idade até 22 anos também, tá? E ele tem que ter o ensino médio completo ou completar o ensino médio completo em 2022. Ô, Mílio, outra coisa importante que a gente busca saber, aonde vai ser feita essa inscrição, como deverá ser feita, documentação, tudo isso é importante para que as pessoas possam ficar sabendo. Isso, na verdade os meios de comunicação, de divulgação estão já pelos próprios grupos, o grupo SLC, Lox e Vebler que estão com a divulgação, nós temos também o apoio do Sindicato Rural, eu não posso deixar de mencionar aqui o apoio que eles têm nos dado, que eles também estão ajudando a fazer as inscrições, né? O próprio telefone do Senai, que é o 65361-6200, ele está à disposição, inclusive pelo WhatsApp, ele está à disposição dos interessados e essas inscrições eles fazem através do site, tá? Eles podem entrar em contato com a gente nesse telefone que eu falei ou através do Sindicato Rural aqui de Sapezal e eles vão conseguir executar as inscrições deles. E ressalto também que esses cursos de aprendizagem de nível técnico, para essa turma, para a terceira turma que eu comentei, ele não é direcionado somente para funcionários ou filhos de funcionários, ele é aberto para toda a comunidade. Então, toda a comunidade que esteja dentro do pré-requisito de idade e escolaridade tem a disposição de estar ingressando nesses cursos. Legenda Adriana Zanotto